E vamos aí a nossa última entrevista do Jornal e vamos falar agora com Cristina Medge. Ela é diretora técnica da Secretaria do Estado da Saúde e nos fala sobre a fiscalização ao uso de máscara em estabelecimentos comerciais. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde. É um grande prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Cristina, hoje, quantos agentes de fiscalização são mobilizados no Estado para essa ação e quantos são direcionados para a capital e Grande São Paulo? Olha, nós temos agora cerca de mil agentes de vigilância fazendo fiscalização no Estado. Nós temos na Grande São Paulo em torno de 200 fiscais. Isso são fiscais do Estado e também dos municípios da Grande São Paulo. Cristina, boa tarde. Mais uma vez a gente agradece você por participar aqui dessa entrevista, trazendo informações importantes aqui de utilidade pública. Está chegando o final de ano, festas, né? Teve várias mudanças aí no Plano São Paulo, endurecendo ainda mais a saída das pessoas. O governo pretende aí contratar mais gente para fiscalizar neste nosso momento que nós estamos vivendo? Olha, realmente, com esse acúmulo de fiscalização que está se antevendo, né? A gente está percebendo a necessidade de mais técnicos, mas a gente está em conversas, em pactuação com os demais municípios do Estado, né? São vários outros municípios que a gente está pactuando a adesão deles a essa fiscalização. E quanto mais a gente puder agregar, lógico que vamos ter mais qualidade nessa fiscalização. Falando em fiscalização também, Cristina, haverá outras medidas também para evitar as aglomerações no comércio? Olha, nós já estamos atuando firmemente com essa diretriz, né? Orientando os comerciantes, fazendo uma solicitação, um apelo à sociedade mesmo, que não é o momento dela se deslocar, dela fazer suas compras. Vamos deixar para o próximo ano, após a vinda da vacina, né? A chegada da vacina, porque neste momento é risco para todos. Então, nós precisamos realmente ter essa consciência. A população, eu sei que está cansada de estar limitando a sua circulação, mas ainda estamos em plena pandemia, né? A nossa curva, a média móvel e a curva de casos está aumentando. Então, as pessoas precisam ter consciência de que só saia de casa realmente se for necessário, né? Podemos comemorar outras datas o ano que vem, se quisermos, se fizermos a nosso dever de casa. Cristina, para quem é flagrado sem a máscara? Por exemplo, uma pessoa que está dentro do estabelecimento comercial sem a máscara. O comerciante, ele pode pagar uma multa? De quanto seria essa multa? Explica um pouco isso a respeito para a gente. Sim. Olha, dentro de qualquer estabelecimento, a responsabilidade é do dono do estabelecimento. Então, se ele permitir pessoas sem máscara dentro do seu estabelecimento, ele vai ser autuado e multado. Em torno de 5 mil reais por pessoa sem máscara dentro desse estabelecimento. Já se a pessoa está na rua andando... Desculpa, desculpa, você ia completar o raciocínio? Não, eu só queria dizer assim, que se encontrar 10 pessoas dentro desse estabelecimento sem máscara, a multa vai ser em torno de 50 mil reais. Ela é cumulativa. Entendi. Agora, se a pessoa está andando na rua sem máscara, ela não tem uma máscara ali com ela, ela pode ser multada? Como é que é feito esse tipo de atuação? Sim, nós abordamos essa pessoa, explicamos para ela o risco que ela está tendo para ela e para os outros, a que ela está exposta, e ela vai ser autuada, sim. Ela vai ser autuada em torno de 525 reais pelo CPF. Falando em fiscalização, e dentro de condomínios, quem é o responsável pela fiscalização dos moradores, Cristina? Olha, dentro de um condomínio, nas partes comuns, a responsabilidade é da administração desse condomínio. É do síndico, do zelador, se a gente encontrar algo, e qualquer condomínio pode fazer denúncia se o seu condomínio não estiver cumprindo. Porque nas áreas comuns, como elevador, hall, piscinas, esses ambientes têm que ser utilizado máscara, e também vai ser penalizado o condomínio. Daí o condomínio, aí a regra é interna, se ele vai repassar essa multa para quem não está cumprindo. Cristina, qual o conselho que você daria para as pessoas que farão compras de Natal esse ano? Olha, procure fazer a sua compra pela internet. É muito mais fácil, você não vai estar exposta e não vai estar expondo seus amigos, seus familiares, e só se for necessário, né? Porque você pode, acho que todos vão entender que o presente pode ficar para o próximo ano, não é verdade? Eu acho que o melhor presente é você proteger as pessoas que você ama. Cristina, para finalizar aqui o nosso bate-papo, em relação aos jovens, a impressão que eu tenho é que eles são os que menos se preocupam em a utilização de máscara. E eu já vi algumas pessoas na rua que eles andam com a máscara no bolso, e eles só colocam quando eles vão adentrar um espaço fechado, né? Então, aquela máscara não deve nem ser lavada, de repente está ali no bolso dele diariamente. Tem o que se fazer em relação a se comunicar melhor com esses jovens para que eles consigam ter uma conscientização maior do problema que estamos vivendo? Olha, realmente, eu acho que a gente tem que atingir mesmo esses jovens, né? Que estão desafiando. E a gente sabe que 60% das transmissões do coronavírus é feita através de pessoas assintomáticas, quer dizer, esses jovens podem não estar sentindo nada, podem não desenvolver essa doença, mas ele pode estar transmitindo para os outros. Então, o que a gente solicita é que quanto mais essas pessoas, esses jovens tomem consciência do seu potencial de prevenção e de risco à população, seria o ideal, né? Então, temos que realmente chamar esses jovens para a realidade e para que ele realmente proteja e se proteja. Cristina Mendes, diretora técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, é um prazer. E vamos tomar cuidado, usar máscara e distanciamento. Com certeza. Boa tarde e bom trabalho.